Uma multidão se fez presente na noite do brega, que marcou o aniversário de seis anos da Rádio Correio FM. Afinal, a rádio mais ouvida e aclamada estava de berço e a festa não poderia ser melhor. Desde o início, já mandando aquele rock doido. São seis anos de história e a Rádio Correio FM celebra hoje em grande estilo. E com ele, DJ Nilsson já começa agora a fazer as preparativas e sentar essa pista da espuma dos 23. Quem mandou muito brega foi ele, James Viana. Do meu lado, cachorrão do brega, James Viana. Que honra recebê-lo. Aniversário da Rádio, tá contente? Muito feliz de fazer parte mais uma vez dessa história. Eu faço parte da história da Rádio Correio FM. No ano 1, primeiro ano, participei. Eu, Vanderlei, a turma toda. Na instalação da Rádio, eu estava presente também. Então, tô feliz de fazer parte dessa história mais uma vez. Seis anos. Se confunde com a minha história, tô feliz demais. Hoje o repertório promete. Com certeza. Só os clássicos, só os melhores. Au, au. Com vocês, James Viana. Eu sou o beijão do brega. Eu adoro, eu sou o ferrado demais. Na programação, a rainha e as princesas Espoama também abrilhantaram o nosso palco. Teve até concurso de dança. Que esse é o primeiro ano que abriram uma exceção pra mães também poderem participar do concurso, né? E eu, graças a Deus, já cheguei chegando. Então, é muito bom. Tá muito maravilhoso. Então, é isso. Com vocês, agora a gente vai dar continuidade à nossa transmissão e viver essa noite maravilhosa de seis anos da Correio FM. Ao meu lado, a Mânia e a Inária, a princesa Espoama. Conta pra gente como é que é essa noite pra você. Essa noite tá sendo incrível. A gente tá sendo, é, sendo bem recebida pelo público. Um carinho incrível. Muitas fotos, muita alegria e muita simpatia. E você, como é que tá sendo essa noite? Olha, a expectativa é das melhores. Aquele brega, do jeito que a gente gosta. E a gente tá recebendo muito, muito carinho. Inclusive, quero agradecer. Não tem como não falar em brega sem mencioná-los. A festa foi animada pelos Vingadores do Brega e rolou até aquela entrevista nos bastidores antes do grande show. Se liga porque agora a gente tá com eles, Vingadores do Brega, aqui na Correio FM. Gente, que sucesso, que alegria estar com vocês aqui nessa noite. Vai botar pra quebrar, né? Com certeza. Nossa, Marcos Vinícius aqui. Marcos Vinícius. Gatinho do SBT aí, um abraço pra galera. Todo mundo ligado com a gente. Hoje tem Vingadores do Brega. Vem pra cá, Vingadores do Brega. Sucesso! Amém! Amém! Não vale a pena me entregar sem ser um mato. Ah, mas não poderia esquecer dele, Alberto Moreno, que arrebentou. Aniversário da Rádio Correio FM. Foi bem recebido? Muito bem recebido. Olha o público aí, maravilhoso. Bonita, peço a Bonita. Parabéns. Hoje o repertório promete. Promete. Enxerga a galera de Brega, que o pessoal gosta muito, Marabá. É isso aí. Esse é o Alberto Moreno pra ter lá na TV Correio de Comunicação e hoje a festa é nossa. Hoje a festa é nossa. Matou um gosto de fruta, mas isso aí é legal demais. Isso assim, amor contigo. Depois com muito Calypso, Nenzinha foi quem arrasou. Sucesso que show Nenzinha do Calypso fez história hoje no aniversário da Correio FM. Parabéns, Nenzinha. Obrigada, Márcio. Eu que agradeço o convite mais uma vez de vocês por estar aqui nesse palco maravilhoso da Espoma 2023. Olha, o pessoal tava dançando muito. Que repertório lindo. Pois é, mas é isso, né? Prega, é Calypso. Tem que vir contra a gente, tem que vir pra cima. Se não for, então não venho. É Nenzinha do Calypso pra você. E para encerrar a noite com chave de ouro, Pedro e Thaís marcaram presença e mandaram muita música. Pedro e Thaís aqui nos Baixo 2, preparados para o aniversário da Correio FM, sejam bem-vindos. Obrigada. A gente agradece muito, estamos muito felizes de estarmos aqui. Pouco frio na barriga, né? Um nervosismo, mas vai dar certo. É a primeira vez em Marabá? Não, não. Fazendo show, sim. É, primeira vez fazendo show. Fazendo show, mas a gente já veio aqui, a gente gosta muito daqui, vai fazendo show a primeira vez e é muito emocionante porque a gente já veio outra vez aqui na Espoama pra assistir, né? Então tá aqui pra cantar, tipo assim, é muito gratificante. Faz uma popularização do trabalho de vocês. Sim, com certeza, a gente tá muito feliz. Uma realização de um sonho, né? Cantar aqui nesse festival tão grande. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pra rádio também. Parabéns pra rádio também.